...de verificar se a ligação de energia está certa, antes de colocar o pé na estrada. Você pode pedir a ligação da luz, consultar débitos e solicitar outros serviços pelo site, aplicativo ou WhatsApp da Copel. 41-3013-8973. Assim, você pode curtir o verão com muita energia. Copel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado. A partir de R$ 35,00 por mês, você pode adquirir o convênio Viva Bem. Com ele, você terá descontos em consultas médicas, internações, exames laboratoriais e de imagens, farmácias e outros serviços de saúde. Contamos com uma rede credenciada com mais de 500 profissionais. Isso tudo com a tradição de quem cuida da sua saúde e sua família há 70 anos. Fale já com uma consultora pelo telefone 43-352-3-0100 ou WhatsApp 43-98414-3716. Convênio Viva Bem. Unidade Cornélio Procópio. Praça Manuel Ribas, ao lado do Hospital João Lima. Ao trocar as peças de seu veículo, coloque peças originais, que é a garantia de segurança e durabilidade. Por isso, precisou de peça para o seu veículo, leve ou pesado, com menor preço e a tranquilidade que você precisa, vá a Multipeças. Converse com o Maurício e a sua equipe. Você vai ver que na Multipeças é muito fácil. Seu veículo roda tranquilo e faz muita economia. Precisou de peças? Vá para a Multipeças, rua Carlos Gomes, quatrocentos e quinze. Fone, trinta e cinco, vinte e três, quinze, zero, zero. Promoção, presentão RCFM. Cumpre nas lojas participantes da promoção. Preenche o cupom. E concorra a muitos prêmios. Tremes poupanças de mil reais do Secred. Um ano de combustível grátis do Posto Paloma. Um ano de academia grátis da Academia Milforme. Dois celulares Xiaomi da Spitzer Celulares. Quatro dias para um casal no Terra Parque Resort. Um curso completo de graduação da Fagrei. Três vouchers de mil reais cada da estação do pé. E muito mais. Promoção, presentão RCFM. Preencha seu cupom nas lojas identificadas com o cartaz da promoção. E boa sorte. Produtos Alcobaça. Fazendo parte das suas melhores receitas. Conquistando o paladar da família. Uma imensa variedade em temperos deliciosos. Presente nos melhores pontos de venda da sua cidade. Produtos Alcobaça. RCFM. Seu televisor tem um problema? Fique tranquilo. Cornélio tem televisores e cia. Toda assistência que você precisa para não ficar na mão. A televisores e cia busca e entrega seu equipamento. Além disso, a televisores e cia dá até um ano de garantia. E você ainda pode pagar parcelado no cartão. E precisando de laudos para copel ou seguradoras, você também pode procurar a televisores e cia. Na Benjamin Constant, 441. Esquina com a Rua Bahia, na Praça Brasil. Revenda autorizada Sky. Televisores e cia. Fone 3523-0252. WhatsApp 99910-2243. O final do ano está chegando. E junto às confraternizações das famílias, das empresas e dos amigos. Por isso, é importante que você escolha um local agradável, com toda a estrutura necessária e com o cardápio de dar água na boca. Hum, estamos falando do restaurante Dom Joaquim. Ambiente aconchegante e de bom gosto. Reserve já a sua data no Dom Joaquim. Não deixe para depois que pode ser tarde demais. Restaurante Dom Joaquim, na Avenida Minas Gerais, 599. Fone 3523-0520, em Cornélio Procópio. Você está ouvindo RCFM. Chegou a maior promoção de materiais de construção do Brasil. É a ConstruMonday Lojas Quero Quero. Forro PVC ou cerâmicas classe A a partir de 17,90 m². Porcelanatos polidos classe A a partir de 58,90 m². Telha seis milímetros, dois e quarenta e quatro, só cinquenta e oito e noventa. Vaso Deca com caixa acoplada, duzentos e noventa e nove e noventa. Você só tem um dia para tirar sua obra do papel na ConstruMonday Lojas Quero Quero. Atenção, a Estação do Pé já recebeu os últimos lançamentos primavera-verão. Confira! Super desconto em tênis das melhores marcas. Olímpicos, Nike, Adidas, Mizuno e Fila. Tênis de futebol, salão, suíço e campo a partir de trinta e nove e noventa. Temos todos os lançamentos infantil com super desconto. Super parcelamento. Pague as suas compras em dez vezes nos cartões e no crediário. Super prazos. Cheque direto para cento e oventa dias. Estação do Pé, Avenida quinta de novembro, dois nove e meia, esquina com Minas Gerais. RCFM. Ser forte multivitamínico. Suplemento alimentar em cápsulas. Multivitamínico com vitaminas e minerais de A a Z. Recomendado para quem sofre com artrite, artrose, reumatismo, câimbras, entre outros tipos de dores. Bom para a memória. Elimina dores do cansaço físico. Zero de açúcar. Não engorda. Fortalece os ossos. Bom para controlar a ansiedade e o sono. Entre muitos outros benefícios. Entregue em toda a região. Peça pelo WhatsApp. Quarenta e três nove nove um zero sete. Dois meia cinco três. Vou repetir. Quarenta e três nove nove um zero sete. Dois meia cinco três. Super ofertas da segunda leve mais do Molini Supermercados. As melhores ofertas para torcer com muita economia. Confira. Achocolatado líquido todinho TP 200 ml um e noventa e nove. Salame sadia trinta e seis gramas salamitos limão dois e oitenta e nove. Refrigerante Guaraná Antarctica suquita soda Pepsi sabores PET 200 ml noventa e nove centavos. Água mineral eleve quinhentos e dez ml sem gás setenta e nove centavos. Energético bala e lata quatrocentos e setenta e três ml quatro e noventa e nove. No final da compra no Molini Supermercados é muito mais barato. RCFM Melhore o desempenho do seu carro e economize dinheiro abastecendo nos postos Paloma. Nos postos Paloma você conta com o cashback. Você abastece e o Paloma retorna dinheiro para você. Clientes Paloma conseguem mais descontos e pagam o menor preço da cidade e da região. Corra para um dos postos Paloma e faça agora mesmo o seu cadastro no programa de vantagens Paloma Mais e acumule cashback diariamente. Postos Paloma. Qualidade que se nota a cada quilômetro. Atenção senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil MET. São quinhentos mega por noventa e nove e noventa. Isso mesmo. São quinhentos mega por noventa e nove e noventa. E mais instalação e wi-fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate. Zero oitocentos quatrocentos seis mil e sete. Brasil MET conectando pessoas. RC doze horas e sete minutos. Pari, ouça, RC FM, yeah! Na RC FM, programa Fala Cidade. Oferecimento Molini Supermercado. No final da compra aqui é sempre mais barato. Cartão de todos. Um mundo de descontos pra você. Estação do Pé. Seu crediário aprovado em dez minutos. Postos Paloma. Qualidade que se nota a cada quilômetro. Restaurante Dom Joaquim. O verdadeiro sabor da tradição você encontra aqui. O seu televisor ou notebook deu problema? Chame a televisores e se é que ela resolve. Brasil MET. Conectando você às pessoas. RC. Prestação de serviços. Notícias policiais. Comentários polêmicos. Comentários polêmicos. A sua vez. A sua voz. No ar. Fala cidade. No ar. Fala cidade. A voz da comunidade. Fala cidade. A voz da comunidade. A CIDADE NO BRASIL Muito boa tarde, aqui Daniane Souza apresentando Fala Cidade, hoje porque tem jogo do Brasil, 12 horas e 9 minutos, estamos no ar com o programa Fala Cidade. Indo com a notícia. Agora são 12 horas e 10 minutos, estamos no ar com o Fala Cidade em ritmo de Copa do Mundo. E aí gente, tá afim de ganhar prêmios aqui por conta da RCFM? É isso mesmo, seu palpite pode valer combustível, cerveja, lanche e até dinheiro. É isso mesmo, aproveite, deixa seu palpite que amanhã tem o sorteio aqui com o Paulo Bueno. O Paulo hoje não veio, mas ele já deixou bem avisadinho. Falou, olha gente, calma lá, eu não vou, mas eu vou mandar os prêmios, tá bom? Então tem 50 reais em abastecimento, 50 reais em dinheiro e também um lanche do Palitos. Ele falou que tinha cerveja também, será que ele não pôs aí? Acho que hoje não tem cerveja não, então tem que mudar lá, cerveja eu tomei tudo. Hoje não tem cerveja não, cerveja vai ficar pra mim, tá bom? Então olha, tem super prêmios aqui pra vocês e é claro gente, não é só de prêmio que vive o nosso Fala Cidade. Nós também temos notícias pra passar pra vocês. Olha, mandar um abraço especial pra toda a galera que está nos acompanhando. Olha gente, eu fui compartilhar, pra você que me tem no WhatsApp, eu fui compartilhar aqui a nossa live e eu compartilhei errado, mandei a live de sábado. Então gente, me desculpa, tá? Me desculpa, eu mandei pra quem recebeu aí, eu mandei errado. Mas não foi na boa intenção, tá bom? Foi na boa intenção. Então olha, o Facebook não está notificando todo mundo, eu vou pedir pra vocês me ajudarem. Compartilhe a nossa live, marque as pessoas e é claro, dê o seu palpite também. O que está valendo hoje é o palpite, mas compartilhe pra nos ajudar, além de dar aquele like, tá? A Ju Malaquias está mandando um monte de coraçãozinho, né Ju? Um abraço pra você. Daqui a pouco eu vou conversar também com o Cristian Batista, que está com a gente aqui hoje. Um abraço pra nossa querida amiga Juliana Moraes, que está nos acompanhando em casa, tá bom? Ó, hoje dá Brasil, né galera? Ó, saí até pra comprar uma camisetinha branca nova, porque as minhas eram tudo verdes, daí ia dar certo aqui no estúdio, tá? Nós vamos torcer pra dar certo, pensamento positivo, porque a gente merece uma vitória, né gente? A gente merece, depois de tudo que nós já estamos passando, tantos problemas, Covid voltando aí, enfim, a gente merece ganhar essa Copa, eu só acho isso, tá? Ó, meu palpite é 1x0 pro Brasil, porque a Suíça é um time forte, então eu acho que vai ser 1x0 pro Brasil, tá? Enfim, vamos ver o que vai dar nesse jogo de hoje, tá bom? Olha aí, a Juliana Malaques mandando isso sim, Dani, olha, vamos lá. Vamos falar nas manchetes do programa de hoje, nós estamos fazendo um programa bem light, tá? O programa vai ser com um tempinho reduzido, mas vamos levar ele numa boa, falando só de assunto bom hoje, além do nosso palpite da Copa, nós também temos matéria sobre carrinhos de rolimã, corrida maluca, edição natal, é sucesso em Cornélio Procópio. Até eu fui lá, morri de medo, confesso pra vocês, olha lá a vice-prefeita Angélica de roupa preta lá, olha lá, tá vendo? Olha lá a vice-prefeita Angélica descendo no carrinho de rolimã, e eu tenho também o prefeito Amin Hanush, que junto com o Bira, desceram ali a todo vapor. Eu tive que dar uma segurada no vídeo do Amin pra fazer na edição, porque tava correndo demais, gente, olha a velocidade que desceu os dois, olha lá. E vão que vão, né? Diz que deram um drift lá na frente ainda, tá? Foi muito legal, pros baixinhos, pros grandões, pros mais idosos, enfim, foi uma festa muito legal. O que foi legal ontem em Cornélio Procópio também, foi o evento internacional da capoeira maculelê. É isso mesmo, mestre Fran, mestre Sara, tinha representantes de Atlanta, Estados Unidos, gente, é muito legal, isso aí é a galera profissional. Essa galera aí, todos são os graduados ali, é outro naipe, é outro naipe esse povo aí. E a minha Isis tava lá também, Christian Batista. A Isis recebeu a sua primeira faixa na capoeira, olha aí, isso aí é a Ana, né? A Ana Adélia, que é a esposa do Babu, que recebeu aí uma medalha do prefeito Amin pela organização do evento. Tá? Aquele pessoal de terno, é o pessoal lá de Atlanta que vieram representar, né? A prefeitura lá de Atlanta, que apoia e incentiva a capoeira. E esse aí é o grande Babu. Ele é professor, mas eu gosto de chamá-lo de mestre. Babu, olha lá, alegria do homem que fez um evento muito bom em Cornélio Procópio. Parabéns. Olha lá, Isis, gente, olha lá. E ela tá indo, sabe? Falta bastante, mas agora tá empolgada. Porque pegou a faixa, agora ela se empolgou, entendeu? Ela se empolgou e tá gostando da capoeira. E é claro, deu bastante, deu mais disciplina pra ela que já é disciplinada. É muito bom os esportes, tá bom? E olha, a Ju Malaquias mandando um monte de coração, né, Ju? E nós temos também um bombeiro aqui de Cornélio, que é destaque em Campeonato Nacional de Salvamento Aquático. Era soldado, já virou rapidinho o cabo, agora ele já é sargento Eduardo. O filho do nosso amigo Eduardo Quero e da Adriane é destaque aí neste campeonato que tem, que aconteceu no Rio Grande do Sul e, segundo ele, tava o frio lascado. Teve salvamento em piscina e também salvamento na praia, tá bom? Isso é bom por quê? Pra mostrar que os nossos bombeiros estão preparados no momento de salvamento e resgate, tá bem? Então, nós vamos falar só de coisa boa, tá bom? Ó, o Arthur Chechim Peixoto disse assim, Boa tarde, Daniane Christian e Edivaldo, um abraço, estou ouvindo em casa. É, olha aí, ó, no sábado a Argentina ganhou do México, né? 2x1, toca o hino da Argentina, eu não vou tocar não. Hino da Argentina não dá sorte pra brasileira não, Arthur. Não podemos tocar hino hoje não, tá bom? Hoje só vai, se for pra ir um hino, vai ter que ser o da seleção brasileira, tá bom? Se for pra ir um hino, tem que ser da seleção brasileira pra não nos dar azar, tá bom? Pra não nos dar azar. Agora, 12 horas e 16 minutos, Paulo Bueno está na casa dele, em Uraí, acompanhando o nosso programa, olha. Falou, cuida bem do Fala Cidade, que é meu showdown. Falei, pode deixar, Paulo, pode deixar, que a gente tá cuidando. Então, vamos com a matéria já? Carrinho de Roleman, nas ruas de Cornelio Procópio, ontem foi um sucesso, tá bom? E se você quiser saber mais, acompanhe então as entrevistas que eu fiz pra vocês. Muito bem, Corrida Maluca em Cornelio Procópio, já é sucesso e desta vez o prefeito Amin Hanush quis colocar no evento de final de ano do município. Como a inauguração deste Natal aqui em Cornelio Procópio. Prefeito, a gente vê que a Corrida Maluca, carrinho de Roleman, é pra todas as idades. É verdade, não é, Daniel? Meus cumprimentos a você, a todos aqueles que estamos assistindo ou ouvindo neste momento. A verdade é que estamos chegando no clima de Natal, final de novembro, e a gente quis este ano inovar, trazendo mais esse atrativo. Na última edição da Corrida Maluca, eu conversei com o Vinícius, conversei com o Ortega, com todos os organizadores do evento, e disse que este ano o município poderia trazer algumas coisas a mais, alguns atrativos a mais. Mas trouxemos, de fato, uma pipoca com triceio com a criançada, algodão noce, também alguns brinquedos da FECOC recém-adquiridos pelo município, pra fazer com que as famílias possam se divertir cada vez mais aqui no nosso município. E o evento tá aí um sucesso, mais uma vez, mais uma grande edição. Tá certo, e eu quero saber, o prefeito Amin Hanush desce ou não desce do carrinho de Roleman? Estou descendo igual você, agora naquele carrinho preto ali, que é o mais robusto, aguenta mais peso, então eu vou naquele ali com certeza, Daniel. Muita gente tá descendo aqui a avenida com bastante velocidade, mas a Suelen tá admirando todo mundo, porque ela desce num carrinho sem freio e vai com tudo. Suelen, você anda de carrinho de Roleman há quanto tempo? Três anos. E o que você acha dessa modalidade? Ao máximo, eu venho até de pequena, na verdade, meu irmão sempre fez os carrinhos, sempre fez as coisas pra brincar na rua. Aí quando começou a juntar a equipe descendo o condomínio, começou a cair, veio esse encontro aqui. Aí a gente vai se fã. E você, mesmo que você não fez? Não. Hein, Routinho? Não. Quantas vezes você já desceu essa avenida aqui só hoje? Ah, perdi as contas. Tá certo, bora lá que você vai descer de novo, né? Vou, vou descer de novo. Acabei de ganhar o primeiro. Aí é um parabéns, tá bora lá. Você viu só, tem gente que tem medo e tem gente que não tem. Equipe Sangue no Asfalto, organizando este evento, esta corrida de carrinho de Roleman. Estou aqui com o Vinícius, que fala em nome da equipe sobre este evento. Vocês gostam de andar de carrinho e dividem esses carrinhos também com toda a população que passa por aqui, né? É isso daí, edição especial de Natal. E como prometido, divulgado, tanto na RC quanto nas demais, está aí a prova. Todo mundo se divertindo, o carrinho de Roleman, pra galera toda aqui no programa evento. E a gente dividiu um pouco da nossa felicidade. Brinquedos de graça, cerveja, pipoca, algodão doce, a presença de toda a população aqui, brincando e se divertindo. Tá certo, pro pessoal que quer fazer parte da equipe Sangue no Asfalto, que tem o seu carrinho de Roleman, dá pra entrar em contato com vocês? Sim, sim. Pode nos procurar, meu nome é Vinícius Santana, tem o Instagram, Equipe Sangue no Asfalto, tudo junto. É só seguir a gente, entrar em contato comigo mesmo ou com o Leandro Fuim e fazer parte da equipe Sangue no Asfalto e fazer o bem em prol da sociedade. Tá certo, vocês geralmente andam com os carrinhos em bairros que tem pouco movimento aqui em Cornélio, bairros novos, ali que dá pra treinar pra vir aqui pra competir, né? Sim, sim, nos bairros mais afastados do Centrão, né, pra não ocorrer nenhum tipo de problema, não ter perigo de atrapalhar também o trânsito e nem perturbação do sossego. Então a gente acaba aqui treinando nesses bairros mais afastados, bairros novos aí, que estão em construção numa cidade de Cornélio Procópio. Tá certo, parabéns pelo evento, muito bem organizado e olha, eu andei com o carrinho, quase morria de medo, mas deu certo. É isso daí, quero agradecer aí a RC pela cobertura, por sempre estar nos apoiando desde o início do evento Corrida Maluca, agradecer a Prefeitura, a FECOP, o Bonfim, a RC, a Polícia Militar, a Ambulância e toda a população presente aqui e os nossos patrocinadores que estão aí patrocinando o evento repleto de premiações. Tá certo, olha, informação direta aqui das ruas de Cornélio Procópio na Corrida Maluca, esperando já a próxima edição da NM Souza para a RCFM. Informação, opinião, credibilidade. Este é o Fala Cidade. Vou contar um assunto de bastidores. Vice-prefeita Angélica Oxanens, que quase capotou o carrinho ali, a hora que eu parei de filmar, ela meio que bateu no meio. Mas não desistiu não, foi até o final, tá bom? E o prefeito Amir Hanun já tá mais acostumado, né? Você viu que é um maladrão, né? Eu tava puxando ali o frente de mão pra fazer o drift. Foi muito legal. E aí, o Bira? O Bira morrendo de medo, tá? Um abraço aí pra todo o pessoal da organização, a equipe Sangue no Asfalto, que deram sangue literalmente, porque eu tô sabendo que um deles levou um ralo ali onde que tava, onde que tava. Também um abraço especial pra equipe da Prefeitura de Cornélio e também a FECOP, o Valdir Bueno, que levou os brinquedos lá pras crianças também brincarem, questão dos infláveis lá, tá bom? Então, parabéns à equipe. E teve também mais prêmios, as empresas que ajudaram e tudo mais. Até sorvete de graça lá, entendeu? Ó, tava bom o negócio, tá bom? Ó, agora são 12 horas e 21 minutos. Gente, olha, vamos falar pra vocês aqui do Supermercado Molines, que daqui a pouco eu vou falar da Capoeira Maculelê. Daqui a pouquinho a gente vai falar da Capoeira Maculelê. Vamos aqui então pras promoções do Molines Supermercados, tá? Que tem duas lojas em Cornélio e Procopio, um ótimo atendimento, preço justo pra você e, é claro, produtos de qualidade, tá bom? Olha, tem promoção de cerveja. Cerveja Budweiser Long Neck de 330ml, R$3,99 a unidade. Tem também aquela cerveja Brahma, 350ml a latinha, tá? R$2,88. Refrigerante Suquita Sabores Pet de 2 litros, R$4,99. Amendoim Dori, 500g, aquele amendoim japonês, sabe? Aquele encapadinho? R$7,99 o pacote de meio quilo ali, tá? E a cerveja Spaten, essa também é gostosa, hein? O vasilhame tá grátis, tá? De 600ml, de brinde o vasilhame pra você. R$6,99. Supermercado dos Molines, duas lojas em Cornélio e Procopio, um na Rocha Pombo e o outro aqui na Tiradentes. Você viu que eu decorei na Rocha Pombo, é lá que eu compro, entendeu? Um abraço pra toda a galera do Supermercado Molines, tá bom? Então tem promoção de cerveja, refri, amendoim, tudo pra você montar ali na sua copa, tá bom? Já já eu vou também pro restaurante Dom Joaquim. Tem vídeo do Dom Joaquim? Hoje eu não consegui ir lá almoçar, né? Porque eu tô aqui. Mas toda sexta-feira eu vou pra lá, restaurante Dom Joaquim, Cornélio e Procopio. Tem aquele cardápio diferenciado, tá bom? Aquele almoço espetacular e hoje a TV vai tá ligada lá pra galera assistir o jogo. Quer almoçar e aproveitar ali, sentar, assistir um joguinho? Pode ir no restaurante Dom Joaquim, Cornélio e Procopio, que eu sei que você vai conseguir ter a emoção do futebol lá também no restaurante, tá bom? Restaurante Dom Joaquim, todo dia tem um risoto diferente pra você. Além da grande variedade de ensaladas, sucos. E se você não vai trabalhar tarde, pode aproveitar uma caipirinha hoje. A dica tá aí, tá? A dica tá aí. A caipirinha de lá é boa demais, tá bom? É restaurante Dom Joaquim, em Choperia, em Cornélio e Procopio, no centrão da cidade, tá bom? Ali na Avenida Piauí, não, na Rua Piauí, esquina com a Avenida Minas Gerais, tá bom? Olha aí o vídeo que eu fiz lá outro dia. Lá é gostoso demais, tá? Sempre tô por lá. Cerveja gelada, bom atendimento. Você vai lá conversar ou com o Lucas, ou com o Fernando, ou com o Joaquim. Ou melhor, né? Também com toda a galera que tá tudo lá, sempre atendendo você. Tem uma carne na chapa lá, que eu acho que eles têm algum segredo, Cristian. Tem alguma mágica naquela carne. Porque eu acho que eu nunca comi carne tão saborosa, tá bom? Agora são 12 horas e 24 minutos. Vamos lá pro Paranauê? Ontem, eu vou falar pra você, deu vontade de fazer capoeira ontem. Gente, tinha uns heróis lá ontem. Eles levaram uns super heróis pra fazer uma brincadeira com a criança. Tinha um bendito de um Capitão América, que parece que aquele homem lá não tem gravidade, não. Ele virava assim com o mortal, assim, num espacinho pequeno. Tinha o Homem-Aranha. Tinha a... Que mais? Deixa eu ver. O Capitão América, o Homem-Aranha. Tinha uma... Olha lá que eu esqueci o nome dela lá, que é uma heroína também. Daí tinha a mulher... Não é a Mulher Maravilha, não. Aquela dos... A mulher... Tem o Super Homem? É a Super Mulher? Que chama? Não, Super Mulher mesmo. É, que é aquela loira dos gibis. Tava lá também ontem. A galera tava demais ontem por lá. Então vamos de matéria, mandando um abraço pra galera do grupo do Maculele, que tá acompanhando a gente pelas redes sociais. Vamos lá. Neste dia 27 de novembro, é o sexto evento Maculele Day. Um evento internacional da capoeira Maculele, do Mestre Fran, acontecendo em Cornelio Procópio. O professor Babu, coordenando esta festa, onde traz toda a comunidade pra conhecer esta cultura, esta dança e, é claro, também a cultura e a consciência negra. Babu, conta pra gente, qual a expectativa deste evento? Primeiramente agradecer, Daniela, a oportunidade de estar abrindo as portas pra gente, que estão divulgando o nosso trabalho, falando um pouquinho da nossa arte, da nossa cultura. E o evento, a importância do evento é o intercâmbio, né? Trazer a galera de fora do Brasil, né? Pro nosso município, pra estar conhecendo o nosso trabalho, o nosso projeto. Estar apresentando nossos alunos pra eles, pra eles também estar conhecendo o nosso trabalho. E as crianças, estar conhecendo a galera mais velha do grupo, né? O evento que chama Eu Amo Capoeira. Ele iniciou no dia 24, lá em Londrina, na quinta-feira. A gente já estava numa maratona já com esse evento. Então, ele foi quinta lá, sexta, sábado, foi dia de formatura, né? Onde teve formatura de mestres, onde eu peguei minha segunda graduação de professor, a último estágio. E agora o evento está encerrando aqui o nosso município, né? E nada melhor do que o sexto que eu tenho na graduação dos meus alunos. Ele está mostrando pra população o que eles estão fazendo durante as aulas. Hoje é o dia deles, o dia do espetáculo. Desde já quero agradecer a todos vocês. Já fazer o convite pra vocês, né? Que a Capoeira está se localizada na Avenida São Paulo, número 480, todas as terças e quinta. Dia de segunda-feira no Curve do Povo. Dia de quarta-feira na UTF. Dia de sábado no Conjunto Vila Nova. Galera, a Capoeira está todos os dias. Vê o dia que você possa se adaptar com a Capoeira e venha nos prestigiar, venha entrar na família. Tá certo. E aqui, na entrada do Centro Cultural, onde acontece este evento, a gente vê vários exemplos de arte. Realmente a cultura negra é algo presente na questão da Capoeira, mostrando que aqui não tem diferença. Na hora de jogar, todo mundo joga junto. E é claro, preconceito não é admissível por aqui, né? Acho que o preconceito é abominado no mundo inteiro, né? Acho que em todas as artes. E na Capoeira, né? Capoeira em si, já é pessoas que não conhecem a nossa cultura, tem um certo tipo de preconceito. E a gente veio com esse tema de Zumbi dos Palmares, porque a semana de Zumbi dos Palmares é novembro, né? Então o nosso tema do evento é Eu Amo Capoeira, Viva Zumbi dos Palmares. Então nada melhor do que a gente fazer esse trabalho caracterizado para as pessoas virem e ver como é que era antigamente, como os negros sofriam, como eles sofreram para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Prefeito Amin Hanus, presente também aqui neste evento da Maculelê. Lembrando que o município dá todo o apoio para este esporte através da FECOP, né, doutor Amin? Meus cumprimentos a todos, eu quero agradecer aqui ao Mestre Bahu, Anadélia, Mestre Fran, Mestra Sara, enfim, a todos aqueles que fazem do Maculelê de Cornélio Procópio há 35 anos, esta belíssima construção social, vou chamar assim, sabe? Porque realmente a gente vê criancinhas participando, pessoas com mais idade, todos numa harmonia, num sentimento de família muito lindo de se ver. Então vim aqui sim trazer meu abraço, fiquei muito feliz com a presença aqui de pessoas de Atlanta, nos Estados Unidos, a Dandara, vieram para cá também dois representantes do prefeito de Atlanta participar deste evento no Centro Cultural em Cornélio Procópio. Portanto, um evento internacional. Quero também agradecer a empresários de Cornélio Procópio, pessoas que têm feito um trabalho muito forte voltado ao Maculelê, que acreditam no Maculelê, na capoeira e que fazem realmente que a capoeira de Cornélio Procópio ganhe esse destaque internacional, como a gente viu aqui hoje. E a capoeira é para todo mundo, para todo mundo, para o preto, para o branco, para o rico, para o pobre, para o gordo, para o magro. Ela não tem discriminação nenhuma, zero, zero. Ali todo mundo é igual, o rico, o pobre, o médico, o pedreiro e todos ali se envolvem na mesma conexão que a capoeira, que é o nosso objetivo maior, é a capoeira. A capoeira, ela é um esporte, ela é uma cultura, ela é uma arte marcial e brasileira. Tem a parte da dança? Sim, mas não é dança. O gingado nada mais é do que, ele clamufa o golpe das capoeiras. A capoeira finge que vai e não foi, mas a capoeira, ela é arte marcial e brasileira. Parabéns, professor Babu, com muito orgulho, o senhor carrega o nome de Cornélio Procópio no mundo, já visitou diversos países em nome da capoeira, né? Graças a Deus, eu estive em Portugal, em agosto, recentemente, acabei de vir da Colômbia, Medellín, e se Deus quiser ainda eu vou estar em Atlanta, conhecer o trabalho do meu mestre lá, e a capoeira me proporcionando tudo isso. Eu vim de projeto social e hoje eu tenho um projeto social e estou levando a minha cultura, estou levando o meu município aonde é que eu vou através da capoeira. Muito obrigado. Axé, professor! Axé, capoeira. Daniele Souza, direto do Centro Cultural para a RC-FM. Informação, opinião, credibilidade. Este é o Fala Cidade. Olha aí, gente, esse aí é capoeira maculelê. Confesso que eu não conhecia capoeira até uns tempos atrás. Depois que meu sobrinho começou a fazer, a gente descobriu o que era capoeira, que eu só via de longe, até fazer a matéria de algumas apresentações, mas muito distante. E a gente vê que é muito legal, olha, parabéns toda a equipe de organização, especialmente o Babu, a Anadélia e toda a equipe, tá, gente? A Simone, que está aqui na nossa live, mandando um alô especial. A Rosângela, venerando, mandando boa tarde. A Ângela também, mandando boa tarde. Deixa eu ver aqui, mandar um recadinho. Tem muitos palpites de jogo, mas já já eu vou ler os palpites, tá? Olha, tem aqui também, olha, deixa eu ver quem que mandou um alô especial. Eu vi, ó, a Patrícia Morizac, mandou viva capoeira. Olha aí, tá certo, disse que o evento foi top, eu concordo. A Simone Correia falou assim, olha, as portas estão abertas para a população de Cornelio Procópio, região, vencer maculele capoeira, tá bom? Capoeira em Cornelio Procópio, terça e quinta-feira ali na Avenida São Paulo, quarta-feira na UTF-PR. Tem também, eu acho que no Clube do Povo, algum dia da semana, não lembro qual, e eu sei que no sábado está na Vila Nova. Totalmente de graça pra vocês, tá bom? É só mesmo pra ir lá, aprender e se divertir. Agora, 12 horas e 32 minutos, parabéns aí a todos os envolvidos por este evento. E vamos agora pro Televisores e Cia. Gente, hoje tem Brasil, é daqui a pouco. Como é que está o estado da sua televisão? Televisores e Cias, vamos lá com o nosso patrocinador. Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na Televisores e Cia pra trazer um recado especial pra você. Final do ano tá chegando, Copa do Mundo, que tal você assistir a Copa do Mundo com uma televisão top? É isso que você vai encontrar aqui na Televisores e Cia. Só lembrando também que se a sua estiver estragada, traz pra cá que eles arrumam pra você. Além disso tudo, são os melhores técnicos pra consertar o seu aparelho. Então não perca tempo, só a Televisores e Cia faz isso pra você. E é claro, viu gente? Com o melhor preço de Cornélio e Procópio, pode comparar, pode procurar. Televisores e Cia é a melhor, a gente garante pra você. Christian, eu não sou de Cornélio ou eu não sei onde que fica. Vou falar pra você, fica no centro de Cornélio e Procópio. Esquina com a Benjamin Constant e com a Rua Bahia. Bem simples de achar, gente. Aqui aos fundos, Praça Brasil. Então não tem erro, você vai ver essa loja bonita aqui, ó. Essa loja azul com a fachada vermelha. O recado tá dado pra você. Só lembrando, Televisores e Cia. Telefone tá aqui embaixo, mas eu vou passar pra você o telefone da Televisores e Cia, que é o 352-30252. E também tem o WhatsApp, 999-10-2243. 999-10-2243. Aquele moço do fundo lá é o dono da Televisores e Cia. Pode chegar nele e falar, eu quero desconto. E ele vai te dar o desconto que você tá procurando, tá bom? Televisores e Cia, sinônimo de qualidade pra você. Um forte abraço, muito obrigado pela sua audiência. Com o cartão de todos, tá barato cuidar da sua saúde. Só R$ 27,50 por mês. Consulta com o clínico, só R$ 24,00. Demais áreas médicas, só R$ 32,00. E ó, tem descontos em exames, medicamentos e até em cirurgias. Ainda ganha cashback. Uma parte do que você gasta em nossos parceiros, comprando produtos pro seu dia a dia, como gás de cozinha, telefonia e muitos outros, volta como crédito na carteira digital no L. E você resolve tudo aqui. Cartão de todos, todos os dias com você. Informação. Opinião. Credibilidade. Este é o Fala Cidade. Olha, gente, ainda há pouco estava falando da questão... Primeiro, gostaria de agradecer ao Cristian Batista, que falou do Televisores de Sia. Obrigado pela dica, Cristian. Ó, olha, nós estávamos falando ainda há pouco sobre os Procopenses que vem sendo destaque, tá? Babu sendo destaque na Capoeira Internacional, indo pra longe, levando o nome de Cornélio. E tem também um bombeiro de Cornélio, tá bom? Filho da professora, diretora aqui do Major Adriane, filha do Eduardo Quero, que é empresário aqui da cidade. O Sargento Eduardo, do Corpo de Bombeiros, foi representar a corporação paranaense, junto com outros integrantes, numa competição de resgate e salvamento aquático, que é nacional. Foi em Rio Grande do Sul, então nem preciso falar muita coisa, né? Se eu falar pra vocês que tava frio, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Aquela água gelada, aquele tempo gelado. E o Paraná conseguiu levar o terceiro lugar. Isso é um número muito bom, tá? Muito bom pra uma competição de alto nível. E nós tivemos um Procopense por lá. Eu vou falar agora com o Sargento Eduardo, que vai dar detalhes aí sobre este campeonato. E no Campeonato Brasileiro de Salvamento Aquático, um bombeiros aqui de Cornélio Procopio, o Sargento Eduardo Quero, participou da competição, juntamente com mais 23 integrantes aqui do estado do Paraná. Eles participaram de etapas na piscina e na praia e levaram o terceiro lugar. Mas a prova, Eduardo, era muito difícil, né? Sim, foi uma competição realizada lá em Torres, no Rio Grande do Sul. É um brasileiro de salvamento que tem todos os anos aqui no nosso país, onde todos os bombeiros do Brasil se reúnem pra essa competição. Além da dificuldade da competição, do nível ser bastante alto, né? Dos bombeiros do Brasil. A gente tinha uma dificuldade a mais, que era o mar lá do Rio Grande do Sul, que estava bastante mexido, então a gente teve bastante dificuldade durante a execução das provas, na hora de passar a reventação. Mas, né, devido ao intenso treinamento que a gente realizou e a experiência que a gente tem competindo desde 2017 nesse brasileiro, a gente conseguiu chegar no terceiro lugar do Brasil, que é um resultado muito expressivo pra gente poder disputar fora de casa, né? Sempre a equipe da casa consegue contar com mais atletos, a equipe de Santa Catarina tinha bastante atletos também, devido à proximidade do local. Mas foi um resultado expressivo pro nosso estado. Tá certo. Desses 24 participantes aqui do Paraná, todos eles são bombeiros. Pra participar tem que ser bombeiro? Sim, pra participar desse campeonato você obrigatoriamente tem que ser bombeiro militar, ou existe o GBC, né, no Brasil, que é o Guarda-Vida Civil. É um curso feito aqui no Paraná, ele tá sendo realizado lá em Matinhos, em Guaratuba. Abre o edital uma vez por ano. Quem tiver vontade de fazer esse curso de Guarda-Vida Civil, é só ficar olhando no site do Bombeiros do Paraná, geralmente em outubro. Por ali abre esse edital, a pessoa faz o curso e pode competir e trabalhar na temporada como guarda-vidas. Tá certo. Olha, esta competição mostra que o Paraná está preparado pra salvar pessoas em situação de afogamento. Mas a gente sabe que imprevistos acontecem, né? Sim, essa competição na verdade tem esse viés, né, que é melhorar o atendimento do bombeiro no salvamento aquático, né, que é um ambiente muito hostil, onde a gente não consegue levar o caminhão, a ambulância, depende exclusivamente do bombeiro, que é braços e pernas, correr até a vítima, nadar, conseguir chegar, fazer abordagem, estabilizar essa vítima pra que a gente consiga trazer ela em segurança pra terra. Então, antes de qualquer competição, o mais importante é que todos os bombeiros estarem preparados ali pra dar o melhor atendimento à população no verão agora. Tá certo. Parabéns, então, por representar a Cornélio Procopio nesta competição e a gente fica muito feliz com o seu resultado. Obrigado e a gente continua treinando aí a corporação inteira pra poder dar o melhor pra nossa população. Informação direta aqui do Corpo de Bombeiros, Daniane Souza para a RCFM. Informação, opinião, credibilidade. Este é o Fala Cidade. Agora 12 horas e 39 minutos. Gente, daqui a pouco é o Brasil. Daqui a pouco eu já vou embora. Daqui a pouco eu libero vocês, tá bom? Olha, muitos comentários por aqui. E olha, claro, vou parabenizar meu amigo Eduardo, que me quebra um galho sempre com as matérias lá do bombeiro, que faz um excelente trabalho e, é claro, é esposo da minha amiga Marjorie Sandy. Sabe a delegada federal? Ele é marido dela. E eu mandei já pra Sandy hoje, que ela agora tá em Presidente Prudente. Tá em Presidente Prudente, a nossa Procopense, que talvez é um dos maiores orgulhos da cidade. Ela conseguiu um alto patamar aí em concursos, que é da Polícia Federal. Ela é delegada federal, entendeu? Se fosse pras ruas, ela ia mandar no japonês da Federal, que foi um ícone famoso aqui no nosso país. Um abraço pro Eduardo, claro, pra esposa Sandy, que tá lá no estado de São Paulo, ligadinho na RCFM. Vamos lá. Mandar um pouco de recado aqui, rapidinho, tá? Ó, a Rosana Elia Silva falou assim, ó, Brasil 3 a 0. A Cidinha Ribeiro, Brasil 1, Suíça 0. Concordo com você. Ó, Vinícius Miguel, 1 a 0, né? 1 pro Brasil, 0 pra Suíça. Valdecir Melchior, 2 pro Brasil, 1 pra Suíça. Dani Galvão, 2 Brasil, 1 Suíça. Tem também aqui a Andréa Balac, 2 Brasil, 1 Suíça. A Cristina Cândido, 2 Brasil, 0 Suíça. A Elanir Inácio, 2 Brasil, 1 Suíça. A Cleonice Carvalho, tá mandando boa tarde pra todos. 3 pro Brasil, 0 pra Suíça. A Ângela Lópolis, mandando boa tarde. O Renato Priscila, 3 Brasil, 0 Suíça. É, Franciele Arantes, 1 pro Brasil. É, Rosângela Venerando, boa tarde. A Cristiane Silva, 2, 2 pra Suíça, 0 pro Brasil, Cristina. Ó, louco. Ó, a Márcia tá bastante otimista. 4 a 1 pro Brasil. A Silvia Cristina, 2 pra Suíça, 1 pro Brasil. Ai, tem uma hora que você esteja errado. A Sandra Regina mandando boa tarde do Mato Grosso. Boa tarde, Sandra. É, a Michele disse Brasil, 2, Suíça, 1. A Ângela disse 1 a 0 pro Brasil. A Andréia, 2 a 1 pro Brasil. Marcos Elanir falou boa tarde, Daniane, a todos da RC. Júlio César disse pra mandar um abraço pra todos dos supermercados Molines, da Rocha Polvo 690, que ele tá ligado, Júlio. Um abraço, Júlio César, a toda a equipe do Molines. Ó, cerveja, refri, promoção, hein. A Franciele, França, 3 a 0 pro Brasil. O Marcos Elanir, 2 a 0 pro Brasil. Johnny Andressa, 1 a 0 pro Brasil. Joana Boschetti, boa tarde, Daniane. Meu palpite é 2 a 1 pro Brasil. É isso aí. A Neia Souza, 2 a 1 pro Brasil. Paulo Márcio, 3 pra Suíça, não. 1 pro Brasil. Dilane Brito, 2 pra Suíça, 1 pro Brasil. Não também. Rosana Santos, 2 a 1 pro Brasil. Vanessa Silva, 2 a 1. Ela disse 2 a 1, mas ela não falou 2 pra quem? 1 pra quem, Vanessa? Ó, o Igor Júnior, 2 a 0 pro Brasil. O Marcelo Aparecida, 3 a 0 pro Brasil. É, o Manu Leandro, 2 a 0 pro Brasil. Aí, seria isso. Sandra Aparecida, 3 a 1 pro... Não sei pra quem, Sandra. Acho que é pro Brasil. Vamos lá, põe seu palpite. É, 3, tenho aqui, ó. Ó, a Célia Nunes, 1 a 0 pro Brasil. Dani Nunes, 1 a 0 pro Brasil. Leandro, Leandro João, disse 2 a 1 pro Brasil. Daniel Ribeiro, meu palpite é 2 a 1 pro Brasil. A Guiná, Guiná, não é Guiná não, é Guiná Turbinas, né? É o Guiná lá do Progresso, né? 2 a 1 pro Brasil. É, não conheço o Guiná não, é porque eu passo na em frente, viu? Guiná Turbina. Falei como se fosse meu amigo, mas também é um vídeo da RC, é nosso amigo. A Daiane Rodrigues, 2 a 1. Não, ela falou que 2, 2 a 1 pro Brasil. Ela falou, sabe que é 1 pro Brasil ou é 2, Daiane? Coloca mais explícito aí no seu comentário. Olinda Silva, 3 a 1 Brasil. Manuel Moreira, 3 a 1 Brasil. Não, é, 3 a 1 Brasil. A Célia Nunes, 3 pra Suíça, 0 pro Brasil. Uia. Valquíria Rezende, Brasil 3, Suíça 2. Ó, é, parabéns ao Procopense e Eduardo Quero pela conquista do terceiro lugar. É, Valdecir, você viu? O negócio era pesado lá, né? Ó, o Ozeias Rodrigues falou que o Brasil vai ganhar de 4 a 0. Opa, Ozeias! Um abraço pro nosso amigo Barbeiro. Tem aqui, olha, o Valdecir Melchior, ele tá lá em Rolândia acompanhando a gente, tá bom? Não vou conseguir ler todos os comentários, tá bom? Não vou conseguir ler todos, mas todos estão valendo até eu encerrar a nossa live, tá? Hora que eu acabar com a live, acabou os comentários. Cristian Batista, manda um recado pra gente aí. Muito boa tarde, Cristian Batista. Pega o microfone e fala oi pra galera. Que eu anunciei que você vai estar com a gente hoje aí. Cristian Batista, seu palpite pro jogo hoje. É, ué, a galera quer saber. Bom dia a todos, é um prazer estar falando com vocês. Em edição desta segunda-feira, muitas informações hoje dentro do Fala Cidade, mas hoje num clima mais de Copa, né? Um clima mais de Copa, daqui a pouco faltando 15 minutos. Para o jogo entre Brasil e Suíça, tá bom? Mas o meu palpite hoje vai ser 1x1x0 Brasil. Pode marcar aí, 1x0 Brasil. E só lembrando, gente, que o palpite nosso aqui, ele vale até encerrar a live. Depois não adianta comentar, porque a gente vai ver e não vai valer, tá bom? Tem gente que comenta depois do jogo. Daí não vale. Aí não vale, aí você já assistiu o jogo, né? Aí não vale. Mas só lembrando que você estará concorrendo a 50 reais em combustível dos Poços Paloma, 50 reais em dinheiro da Utilar Presentes, do nosso amigo Anderson Marreta e do nosso amigo Alain, a família Goulart, e também a um lanche do Palitos Burgers da cidade de Uraí. Esses são os prêmios que você estará concorrendo no palpite da sorte aqui do programa Fala Cidade. Então você pode comentar ainda, mas é um comentário por pessoa. Não adianta você comentar 10 vezes aqui que não vai valer. Se a gente ver também, já vai cortar. Minha amiga nerd tá acompanhando aqui. Letícia Luz, um abraço, minha amiga Letícia. A Letícia. A Letícia. Ela disse que ganhou, você não finge que eles conhecem ela não, porque ela falou que ganhou de você na sinuca, ela e o César, tá? Ganhou mesmo, ganhou mesmo. Minha amiga, gente, a Letícia é muito talentosa, faz aqueles vídeos legais, faz os cortes aqui. E o namorado dela também é muito talentoso. Caramba, aquela moda de viola aqui. O cara toca uma viola que é incrível. Parece que você tá vendo um vídeo, assim, de pessoas que fazem isso mesmo, sabe? Aquelas pessoas... O cara toca demais. E a gente não tava esperando, né? Quando ele começou a tocar, todo mundo parou e ficou olhando, assim, falou, caramba, meu Deus do céu, o cara tem talento. É aquele negócio, assim, olhei pra ele com a pinta de roqueiro, falei, mas você não tá ali com o rock dele. Eu olhei, mas o que esse rapaz tá aprontando? E quando a gente foi ver, é um talento nato mesmo. Parabéns. Não, o César vai vir semana que vem. É César o nome dele? É. Parabéns, viu, César. Ele vai vir pra tocar num programa a mais. É mesmo? Nossa, que bacana. Não, eu já tô convidando ele no ar aqui, tá bom, Letícia? Tá bom? Abraço aí pro César, pra Letícia, minha amiga nerd que está nos acompanhando, porque ela é bem nerd. Tem de tudo esse computador, entendeu? Tem de tudo de programação, tá bom? Ela sabe muito. Olha aí. Agora são 12 horas e 47 minutos. Vamos pro posto Paloma, porque eu quero ir embora, Cristian. Vamos lá. Combustível de qualidade com bom atendimento é o mínimo que um autoposto pode te oferecer. Mas você sabe que a rede de postos Paloma tem muito mais pra você? O único posto que devolve parte do seu dinheiro de volta é aqui nos postos Paloma. É o cashback dos postos Paloma que devolve até 15 centavos por litro de combustível. É aqui. Em todas as unidades você encontra a melhor e mais completa conveniência. Um espaço específico para a troca de óleo do seu carro. Enquanto lava o seu carro, você aguarda em um ambiente tranquilo e ainda aprecia o movimento. Rede de postos Paloma, sempre um bem pertinho de você. Rua Anchieta 773, Paloma 2, Avenida 15 de novembro, 1195. Paloma 3, Rodovia BR 369, saída de Cornelio Procópio para Londrina. Posto Paloma 4, Avenida 15 de novembro, 769. Posto Paloma 5, na rua Santa Catarina, 184. É, meu amigo, em 55 anos as lojas Quero Quero, é uma novidade atrás da outra. E chegou mais uma para você que tem o cartão Quero Quero, para você que consome aqui na loja. É, e a novidade é muito boa, não é isso, Jean? É isso mesmo, Paulinho. Então a gente trouxe para os meses de novembro e dezembro a compra campeã. Você que tem o nosso cartão ou que ainda não tem e vai fazer, agora o nosso cartão é uma conta digital. Você usa ele tanto no crédito como no débito, né? Faz movimentação, transferência, faz PIX. Olha que maravilha. É uma conta digital completa e a cada R$ 50,00 em compra vai estar ganhando o cupom para estar concorrendo. Então são sorteios em dinheiro todos os dias. Temos televisores de 70 polegadas, Paulinho. Muito bom, maravilhoso. A TV é zona bem grandona, gigante. Por apenas, assim, toda semana vai ter um sorteio de uma TV dessa grandona. E no final da promoção, um Fiat Pulse Zerinho. Ó, meu amigo, é um carro novo na garagem da sua casa. Mas para isso tudo se efetivar, você tem que vir aqui para as lojas Quero Quero, em Cornelio Procopio. Conhecer o cartão, fazer o cartão. Claro, vai ter uma opção de infinidade de produtos para você escolher com a compra do cartão, com o parcelamento. E ainda pode levar até dinheiro para casa, né? Sem dúvida. A gente trabalha também com o nosso empréstimo pessoal, né? Para quem tem o nosso cartãozinho, tem muitos benefícios, né? E o empréstimo, ele é um deles. Começa a pagar com 70 dias, né? Olha que maravilha. Pega o dinheiro agora e vai pagar só no ano que vem, né? Perfeito, então. Para você conhecer as lojas Quero Quero, em Cornelio Procopio, o endereço é? O endereço da Economia, Paulinho, Avenida Getúlio Vargas, número 40. Telefone é 3520-5500. Compra a campeã das lojas Quero Quero. Ela vai mudar o seu dia. Informação. Opinião. Credibilidade. Este é o Fala Cidade. E agora 12 horas e 50 minutos, falta 10 minutos para o jogo. Deixa eu ir embora, Cristian Batista. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Lembrando que na Patricinha tem acessórios para todos os momentos. Inclusive, ó, comprei esse colarzão amarelo lá, tá? Tem coisa verde e amarela, coisa do Brasil, coisa para todos os momentos. Você pode ir lá aproveitar. Olha, eu vou colocar uma frase aqui com o Facebook do Amaury, escrito Enquete Encerrada, para acabar com as enquetes, daí não está valendo mais. Ana Adélia, um abraço especial, minha amiga da Maculelé, que está aqui com a gente, mandando um oi. Cristian, vamos embora? Vamos embora, só lembrando que hoje não tem RC News. Tem, tem, tem. Não tem com o Bruno, mas tem com o Bruno. Mas o Cunha vai vir hoje, a partir das 18 horas, RC News, tá gente? E, claro, lembrando, comentários é até o final da live. Acabou, acabou. Não, não, não adianta você vir comentar aqui que não vai valer, tá bom? E só lembrando que amanhã, a partir das 12 horas, voltaremos com o Fala Cidade. E com o sorteio destes prêmios, tá? Combustível, dinheiro e lanche. Esses prêmios aqui, ó, 50 reais dos Poços Palomas, 50 reais da Utilar, e um lanche do Palitos Burgers lá de Uraí. Um abraço, gente. Termina com a Patricinha que eu vou simbora. Tchau, tchau, fica com Deus. E aí, tá calor aí? Aqui tá quente, mas o que está fervendo são as promoções aqui da Patricinha, que está preparada pro verão, né, Márcia? Isso mesmo, Dani. Verão chegou, você tem que vir aqui conferir as novidades em bolsa, praia, chapéu, viseira, óculos, necessaire. Então, uma infinidade aí, pra você curtir aquela praia, ou até mesmo a piscina de final de semana. É isso mesmo, gente. Olha, ela disse bem, tem tudo que você precisa aqui na Patricinha, são produtos modernos, bonitos, e é claro, preços que cabem no seu bolso. Por exemplo, estes colares, assim, coloridos, que está usando muito agora, tem aqui na Patricinha. Então, você pode vir provar, gostou, levou. E se você não puder vir até a loja, a Patricinha leva até você. Isso, Dani. Temos o delivery, você manda uma mensagem lá no 3132-8488, as meninas já respondem vocês, mandam a foto do que vocês pedir, e a gente entrega aí no conforto da sua casa. Endereço da Patricinha? Avenida 15 de novembro, número 63, bem aqui no Baixadão da 15, que vem pra Patricinha. E você pode também seguir a Patricinha nas redes sociais, porque tem live, sorteio e muito mais. Vem pra Patricinha. Na RCFM, programa Fala Cidade. Oferecimento, Molines Supermercado. No final da compra, aqui é sempre mais barato. Cartão de todos, um mundo de descontos pra você. Estação do Pé, seu crediário aprovado em 10 minutos. Postos Paloma, qualidade que se nota a cada quilômetro. Restaurante Dom Joaquim, o verdadeiro sabor da tradição você encontra aqui. O seu televisor ou notebook deu problema? Chame a televisores e se é que ela resolve. Brasil Net, conectando você às pessoas.